Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com o berçário 1, 2 e o maternal. Hoje eu tenho mais duas propostas para apresentar para vocês e vocês realizarem em casa com seus filhos. A primeira proposta é o encaixe com papelão, então vocês vão recortar formas geométricas básicas de tamanhos variados, não tem problema, retângulo, quadrado, triângulo, círculo e vai deixar a criança pintar colorido, não tem problema que faça dois retângulos de cores diferentes, não é para ter essa relação mesmo. O importante é que quando secar, você vai fazer esses picotes do jeito que você quiser e vai deixar a criança ir fazendo os encaixes do jeito que ela quiser descobrir, que ela quiser inventar. E você pode deixar que ela trabalhe de uma maneira diferente e aí você pode pedir que a criança vá narrando para você qual forma ela vai utilizar. O quadrado branco, ele vai falando e vai colocando. E se estiver fácil para ele, para a criança, você pode pedir até que ele fale aonde ele vai encaixar. Então, círculo azul no retângulo preto. Isso é claro se a criança já tiver nesse ponto de aprendizado, para não confundir. A ideia é que a criança aprenda de uma maneira leve, sem você precisar ficar forçando. Então, espere o momento dela, vai falando, vai incentivando, que ela vai fazendo os encaixes e vai ficar super divertido e ela vai aprendendo junto. E essa atividade vai explorar as cores, as formas e a criatividade da criança na hora dela montar a estrutura dela. A segunda atividade é o alinhavo com rolinho de papel. Então, vocês vão usar rolinho de papel higiênico. Pode cortar em três, em dois, porque rende mais. E aí você deixa a criança pintar bem coloridinho, várias cores, as cores que você tiver disponível em casa. E então, você vai pegar um barbante, um cordão, vai amarrar em algum ponto da sua casa, para que a criança vá colocando os rolinhos. De cores variadas. Pode deixar que ele coloque. E aí você vai amarrar a outra ponta em algum lugar na sua casa. Para os bebezinhos do berçário 1, você pode deixar, só que ele faça esse movimento, leve para um lado, leve para o outro, que já é interessante para eles. Vocês vão contando junto, um, dois, três, que eles vão imitando vocês e eles vão assimilando cada vez mais. E para os maiorzinhos do maternal, que já tem a contagem mais autônoma, vocês podem propor que eles coloquem somente os rolinhos da mesma cor. No caso, eu vou escolher aqui o preto, que é o que eu tenho mais. Vocês também vejam os rolinhos que vocês têm maior quantidade. E aí você vai amarrar de novo na ponta de um outro espaço na sua casa e vai deixar todos os rolinhos para um lado. E aí você vai pedindo que a criança vá trazendo. Pede para ela trazer um rolinho. Depois você pede para ela trazer outro rolinho e pergunta quantos tem. Quantos rolinhos você trouxe? Ele vai contar. Um, dois, pede para trazer mais um. Quantos olhinhos agora tem? Um, dois, três. Quantos ficaram daquele lado? Um. Então vai sistematizando devagar com a criança. Ele vai começar a se apropriar desse conceito de soma, de quantidade. Lembrando que sempre de uma maneira leve, para não ficar pesado para a criança. Ele tem um momento. E isso se você achar que é o momento para o seu filho. Senão você faz a contagem sequenciada e tá tudo ótimo. E essa atividade vai trabalhar a possibilidade entre as cores e a contagem com a criança. Bom, essas foram as atividades para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais ideias, clique no ícone do berçário 1, 2 e o maternal. Compartilhe o link lição de casa com parentes e amigos. E não esqueçam de mandar as fotos das crianças realizando as atividades para as escolas e para as professoras. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.